1.400 presos foram liberados pela justiça para festejarem o Natal junto com seus familiares. Essa liberação dos presos começou no dia 18 e segue ainda, alguns presos foram liberados até ontem mesmo. Cerca de 70 presos foram liberados na região de Maringá, por exemplo. Esses detentos, eles são do regime semiaberto, por isso eles foram autorizados a passarem o Natal junto com suas famílias, nas suas residências, por cerca de 10 dias. Então eles devem retornar após esse período e aí eles devem ficar em isolamento por 14 dias para evitar qualquer contaminação dentro da cadeia. Aqui em Umarama e também em Cruzeiro do Oeste, na PECO, não tem nenhum regime semiaberto. Por isso, por enquanto, não tem nenhuma informação a respeito de liberação de presos aqui em Umarama ou em Cruzeiro do Oeste. Apenas em Maringá, que são cerca de 70 presos que foram liberados ontem no regime semiaberto e outros, mais de mil presos que foram liberados, a maioria deles é da região de Curitiba e da região metropolitana ali da capital. Então eles foram liberados para passar o Natal junto com suas famílias e por enquanto não tem informação da liberação de presos aqui em Umarama ou Cruzeiro do Oeste. Tatu, eu volto com você no estúdio. Tchau, tchau.